Pessoal, vamos falar sobre a USP e a Unicamp que estão expulsando alunos, tirando nota de aluno que não se vacinou. Vamos entender o que está acontecendo lá. Essa notícia foi sugerida por leitor obsoleta, Luiz Sete e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o que está acontecendo primeiro, depois a gente vai discutir o assunto. A USP excluiu notas e frequências de 275 alunos que não comprovaram a vacinação da Covid. Então eles pegaram todos os alunos lá que não tinham ainda enviado a comprovação e zerou as notas desses alunos, o que evidentemente vai fazer com que esses alunos percam as matérias que eles eventualmente tenham feito nesse último semestre. É uma coisa meio agressiva. A Unicamp foi além, ela desligou 1.311 alunos que não comprovaram a vacinação. Então ela desligou o aluno, jubilou o aluno, tirou o aluno da faculdade por conta de não comprovar a vacinação. E eu acho isso um exagero. A minha opinião sobre esse assunto é que é um exagero enorme. A pandemia foi algo sensível, foi algo crítico, mas já está mais do que óbvio que passou. Já estamos agora numa outra etapa, já estamos numa outra fase. Ah, mas o aluno que não se vacinou colocou em risco os outros alunos. Olha só, mesmo isso é sensível pra caramba, é pouco provável pra caramba. Se fosse uma grande maioria de alunos que não tivesse se vacinado, você poderia até fazer alguma lógica, mas uma minoria de alunos, nenhuma campanha de vacinação atinge 100%. Nenhuma delas, e não precisa. O pessoal infectologista sabe disso. Se você tiver uma grande maioria, e caramba, esses 275 alunos aqui da USP, é zero vírgula alguma coisa de alunos que não comprovaram a vacinação, isso não faria diferença nenhuma no final das contas. O que parece nesse tipo de caso é perseguição política. Vocês sabem a minha opinião sobre vacinas, eu sempre fui favorável a vacinas. Acredito em vacinas. Eu sou um cara que eu devo a minha boa qualidade de vida à vacina pra gripe. Desde que eu comecei a tomar vacina pra gripe todo ano, a minha saúde melhorou muito, porque eu era um cara que, quando eu era novo, eu sofri uma operação de retirada do negócio que tinha na boca. Como é que é o nome daquilo, gente? A Bídala. Na época que eu era pequeno, isso era comum, os médicos tirarem isso, quando a criança tinha muita dor de garganta, eu tinha muita doença, muita dor de garganta, garganta inflamada, aí tiraram minhas amígdalas fora, só que agora a gente sabe que essas amígdalas justamente impedem que o seu corpo fique gripado, então eu ficava gripado por tudo quanto é coisa. Melhorei muito com a vacina da gripe, tomo todo ano. Não tenho nada contra vacinas, inclusive com a vacina da Covid. O único porém que eu faço com essa vacina da Covid é que realmente foi uma vacina meio feita às pressas. Eu não sei se isso foi a melhor escolha estratégica para lidar com a pandemia. Eu não me vacinei ainda porque eu cheguei a pegar a doença, peguei na verdade duas ou três vezes, aí depois eu parei de contar, mas então uma vez que eu já peguei a doença, não tem por que vacinar, não faz sentido isso, mas eu estou pensando até em me vacinar agora porque eu estou planejando fazer uma viagem para o exterior e eu sei que no exterior podem exigir esse tipo de coisa, eu não quero criar confusão. Como eu disse para vocês, eu não tenho medo de vacina, não tenho nada contra a vacina, acho que foi um exagero, acho que não precisava dessa vacina para a Covid, mas não tem nada contra também não, vou tomar vacina para poder viajar tranquilo, sem problema algum. O que eu acho um absurdo e continuo achando é o fato de obrigarem as pessoas a tomarem vacina. Você não pode obrigar a pessoa a tomar vacina. Isso é errado, isso é essencialmente errado. A pessoa tem o direito de decidir que tipo de tratamento ela vai fazer no corpo dela. O corpo é dela, é propriedade privada dela. Apenas ela eu recomendo com a consultoria de um médico, porque ninguém é especialista em doença, é bom você ter um médico para te dar esse aconselhamento, mas quem decide sobre o que será feito com o seu corpo é você. Não pode ser o Estado, mas precisa que muitas pessoas se vacinem. Olha só, isso não pode sobrepor ao direito individual de propriedade do próprio corpo. A pessoa que é proprietária do próprio corpo, ela decide o que é melhor para ela. Você pode tentar convencer as pessoas, falar que realmente é melhor tomar essa vacina e coisa e tal. Eu acho que esse é o grande problema que se criou com essa vacina da Covid, porque é uma vacina que no final das contas a gente viu que não foi muito efetiva. No final das contas, pelo menos que eu conheço um monte de gente que tomou a vacina e pegou a doença depois. Quando chegou a Omicron, pegou a doença e não adianta falar que pegou mais leve. Todo mundo pegou a Omicron leve. A Omicron é mais leve mesmo. Todo mundo, mesmo quem não se vacinou, pegou a Omicron leve. Então, não tem esse negócio. Acho que foi uma coisa desnecessária. Mas não tem nada contra a vacina. Não comungo das muitas teorias que tem por aí de eventuais problemas da vacina. Sempre adotei esse ponto. Podem ver todos os meus vídeos. Em momento algum, eu disse coisa diferente disso. Agora, o meu ponto sobre a obrigatoriedade, eu sempre fiz. Acho que a vacina não deveria ser obrigatória. Ninguém pode exigir vacina. E aí, quando você tem uma situação dessa, em que a USP exige a vacina, a Omicron exige a vacina, você tem um outro grau de problemas aqui. Por quê? Em tese, a pessoa pode simplesmente sair da USP. Você não é obrigado a ficar na USP. Então, se você não se vacinou, a USP pode estar exigindo a vacinação de quem faz, quem trabalha ali com ela, e você sai. Só que a questão toda é a seguinte. Quando a pessoa entrou na USP, ou entrou na Omicron, ela teve um contrato com aquela instituição de ensino, que não estava estipulado essa questão da vacina. Essa coisa da obrigatoriedade da vacina foi imposta depois. E isso eu tenho um problema, porque isso daí é quebra de contrato. A USP está exigindo uma coisa, a Unicamp está exigindo uma coisa, que originalmente, quando o aluno entrou lá, não estava previsto no contrato entre ambos. Então, é uma coisa realmente crítica. Isso daí acho uma punição excessiva, acho que não deveria ser feito dessa forma, acho uma besteira mesmo. Acho até que estão fazendo isso por uma questão política. Por quê? Porque querem punir os bolsonaristas que tem na USP, na Unicamp, coisa e tal, porque sabe que muita gente não é uma ligação perfeita, tem muita gente que vota no Bolsonaro e não tem nada contra vacinas e coisa e tal, mas na cabeça desse pessoal tem essa ligação das coisas, então estão querendo punir os bolsonaristas por isso. Acho uma besteira enorme isso daí, acho um erro para a faculdade ir nesse caminho, até porque ela está assumindo um problema. É o que eu falei, eu não acredito que tenha grandes problemas de doença derivados da vacina, mas vai que no futuro isso acontece, vai que amanhã descobre-se que tem mesmo um efeito colateral que ninguém imaginava que causa um problema. Agora, o pessoal da USP, da Unicamp, vai ter que responder por isso, numa situação que a gente está agora, que ninguém, em tese, está preocupado com pandemia mais. Já virou esse negócio de vacina pura burocracia no final das contas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.